Corinthians avisa ao Flamengo que desistiu da contratação de Mateuzinho lateral-direito, que já vinha treinando no CT Joaquim Grava, vira opção para Mário Jorge para a disputa do Carioca. O Corinthians desistiu da contratação de Mateuzinho do Flamengo. Depois de não chegar a um acordo em relação aos termos propostos pelos cariocás para um empréstimo válido por uma temporada, o presidente Augusto me lo comunicou oficialmente às partes interessadas à desistência. O Flamengo já avisou a Mateuzinho que o atleta tem que se reapresentar ao clube entre terça e quarta-feira. O atleta de 23 anos, que já vinha treinando no CT Joaquim Grava, será integrado ao grupo dirigido por Mário Jorge, que enfrentará a portuguesa no próximo sábado pela quarta rodada do Carioca. O Corinthians exigia alguns ajustes nos termos apresentados pelo Flamengo. Não concordava com o valor dos direitos econômicos, queria que fosse colocada uma taxa de vitrine em caso de venda e também se opunha à cláusula que permitia ao rubro negro chamá-lo de volta a qualquer momento. No início das negociações, o Flamengo nem cogitava fixar o valor dos direitos econômicos. Via o empréstimo como uma possibilidade de fazer o jovem crescer e voltar ao clube em outro patamar. Em entrevista após a estreia no Carioca, Tite deixou isso bem claro. Falei para a direção, não se desfaça do Matheus. É jogador que vai crescer bastante, assim como Varela, tendo continuidade, está produzindo bem em uma concorrência com o Wesley, explicou. Falei para a direção, não se desfaça do Matheus.